Fala galera, beleza? Então galera, eu vim mostrar pra vocês aqui as galinhas E hoje eu vou dar um colosso pra ela da vaca Pra fortalecer também Colossinho da vaca eu vou colocar aqui pra elas comerem Tomarem né? Comerem ou não tomarem Não vou esperar nem eu virar, já vai enfiando a cabeça Vamos esperar Vou colocar aqui no comedor também que fica mais espalhado Se esperar um pouco, ajuda Colossinho é uma fonte de vitaminas pra elas também Pra ela e pros cachorros Vale como alimentação e tanto Porque o colosso é muito forte Os meus cachorros aqui eu não misturo água neles não porque eles já são acostumados a tomar leite Então não precisa misturar neles com água não Agora o cachorro que não tem costume com leite tem que misturar porque senão dá uma diarreia danada neles Coitado As galinhas aqui também já de vez em quando elas tomam Então já são acostumadas também Ah galera eu separei uns franguinhos também pra vender Já estão todos vendidos Esse pescoço pelado branco aqui vai embora Aquele pescoço pelado ali também vai embora Esse aqui O menino trouxe esse galo aqui também pra poder limpar pra ele levar embora também E eu acho que esse amarelinho aqui também vai Esse franguinho tá tudo com mais de dois quilos E o galo tá com três quilos O galo vem de fora né O galo vem mesmo só pra juntar com eles Esse galo aqui Aí hoje mesmo a gente vai limpar eles e despachar eles Aí tem gente aqui que compra pra reproduzir E pra corte E os de reproduzir eu também retirei alguns pra poder Pra poder vender pra eles Tô tirando aqui umas dez cabeças As dez cabeças não Oito cabeças Aí eu vou tirar essas oito E esperar mais um tempinho E depois eu tiro mais alguns franguinhos Aqui você tem que Você tem que Criar e ir revendendo Criar e revendendo pra poder Dar alguma coisa Porque senão não dá lucro não E é isso aí galera Se você gostou do vídeo já deixa seu like Já se inscreve no canal Clica aí no sininho pra ativar as notificações Deixe seu comentário E nessa época da quaresma também É bom você selecionar aquelas galinhas já Que estão mais velhas Que não botam mais Vendê-las pra corte E não ficar deixando galinhas assim Que não produz no quintal Porque é uma É uma perca de tempo E uma perca de dinheiro também Porque o trato que você vai dar pra uma que não tá Produzindo nada Você vai gastar Aquela que Que vai produzir alguma coisa E você vai ter algum retorno É isso aí galera Deixar essa dica aí pra vocês Aí vocês Na hora que Entrar quaresma Aí que elas vão mudar de pena Aí você já seleciona algumas Pra tirar Pra não ficar Dando muita despesa Esses frangos meus aqui também Eles só Eles vão dando Uns dois Dois quilos e pouco Eu já vou vendendo Já Pra comprar milho Tratar deles E é isso aí Até o próximo vídeo